Essa semana foi vendida uma skin por aproximadamente 615 mil reais. Parece um absurdo, mas é verdade, essa informação é um fato. Eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje qual foi essa skin, então acompanha o vídeo até o final. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Pessoal, é o seguinte, tá rolando um sorteio aí de duas USP Neo Noir pra vocês. Um sorteio tá rolando no meu Twitter e o outro sorteio tá rolando no meu Instagram. Participe que vai acabar rapidão. E aí galera, beleza? É o seguinte, eu gosto bastante de skins de CSGO. A maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal são sobre skins raras, mas hoje a gente não vai falar sobre uma skin rara. Não é uma skin rarinha assim não, é uma das skins mais raras do CSGO. É muito mais do que high tier, já não sei nem qual seria o tier que essa skin tá. Basicamente quando a gente fala de alp, quando a gente tá falando aí de skins de CSGO, a primeira alp que a galera cobiça sempre e sonha é a Dragon Lore. Todo mundo quer uma Dragon Lore, é a skin de AWP mais cara e na minha opinião também é a skin de AWP mais bonita do CSGO. Alguns discordam e falam que é a Gangneer, mas eu gosto mais da Dragon Lore. Já tive uma época que eu gostei mais da Gangneer, vou falar bem a verdade pra vocês. Porém, eu enjoei um pouco, eu acho que a Dragon Lore é menos enjoativa, já tá no mercado há anos e basicamente se consolidou como a skin de AWP mais cara do CSGO. E se uma Dragon Lore Factor New já é bem cara, então imagina só o preço de uma Dragon Lore Factor New souvenir, que foi dropada aí em uma caixa do Major, que recebeu também 4 adesivos dourados daquele campeonato. Hoje em dia o preço dessas skins são absurdos. E a skin que foi vendida essa semana é exatamente uma Dragon Lore Factor New, pessoal. O preço da venda aí em dólares foi 120 mil dólares. Se a gente fizer a conversão com o dólar hoje aí a 5 e 10, passa de 610 mil reais. Ou seja, 610 mil reais por uma única skin do CSGO. Esse preço pode parecer um absurdo, pode parecer muito alto, mas acredita em mim, não foi a skin mais cara do CSGO. Apenas uma skin, até onde eu sei, foi vendida por um preço superior, que foi uma HAL StatTrak Factor New com 4 iBuyPowers holográficos. Além dos 4 iBuyPowers e também de 6 StatTrak, a HAL tem um float baixíssimo, o que justifica aí o valor final da venda, que ultrapassa aí 130 mil dólares, o que na conversão de hoje dá aproximadamente 660 mil reais. Eu tenho certeza que se essa Dragon Lore Souvenir fosse .00 igual a HAL, ela teria sido vendida fácil aí por uns 150 mil dólar, mas a gente tá falando de uma Dragon Lore Souvenir que tem um float aí de 0.069. Pros entendedores de skins, esse é praticamente o pior float possível pra uma Dragon Lore Souvenir, que vai aí até 0.069.9999. A partir de 0.07 já é minimal worth. Então se a gente inspecionar de perto aqui essa Dragon Lore Souvenir em questão, não está perfeita, não tem um float aí maravilhoso de .01 ou .00. Nem existe pra falar a verdade nenhuma Dragon Lore Souvenir .00, é uma chance baixíssima, acho que nunca nem vai existir pra falar a verdade. Mas de qualquer forma, a gente analisando aqui rapidamente essa Dragon Lore, dá pra ver que tem alguns detalhes ali, alguns riscos. Mas não é isso que importa, vamos focar realmente no porquê essa Dragon Lore Souvenir foi a mais cara da história. Bom, a primeira coisa que eu já tenho que apontar é que a Dragon Lore Souvenir que tem um adesivo de um pro player main helper, né? Ou seja, que joga mais com a sniper do que com o rifle, já vale mais por si só. Então se tivesse aí, por exemplo, uma Dragon Lore Souvenir Factor New do QNS, caramba, isso aí ia custar um absurdo do Fallen, ia custar um absurdo do Simple, ia custar, meu Deus, não sei nem quanto. Mas acontece que são poucas as Dragon Lore Souvenir que dropam aí com adesivos de pro players que são aí os Alpers do time. E entre essas Dragon Lores Souvenir Factor New, o Alper que tem mais destaque aí, que também recebeu essa Dragon Lore Souvenir, é o JW. Então, provavelmente essa daqui é a Dragon Lore mais cara da história do CSGO. Logo depois dessa venda aí da Dragon Lore, outra Dragon Lore muito insana, também Souvenir, foi anunciada aí no mercado. Essa por um preço um pouquinho mais salgado, de 1 milhão de yuan. Já já eu vou entrar em detalhes aí a respeito dessa outra Dragon Lore, antes a gente vai dar uma olhadinha no inventário desse colecionador que adquiriu essa Dragon Lore Souvenir Factor New aí por 615 mil. Essa venda aconteceu 5 dias atrás, então vamos ver a inventária inteira desse cara, porque eu realmente tô interessado. E se você tá curtindo o vídeo, deixa um likezão aí pra eu saber que você gosta desse estilo de vídeo, e aí eu vou trazer mais vídeos assim aqui no canal. Tô aqui já na Steam, do novo dono dessa Dragon Lore, Factor New, inclusive tem aqui um Siren by Nico, e eu acho que é o pro player mesmo, velho. Bom, esse cara aqui deve ser conhecido na comunidade, o nome dele no momento aí tá Tomoei, e já tem algumas skins aqui no inventário, com certeza isso aqui é uma 661, não tem nem como duvidar. Se o cara tem cacife pra comprar uma Dragon Lore dessa daqui, de 615 mil reais, então as outras skins do inventário dele tem que ser insanas. Vamos dar uma conferida. Olha só galera, inventário com apenas duas páginas, e também tem aí uma unidade de armazenamento com poucos itens, provavelmente adesivos de 414, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui o que é que esse cara tem. O começo do inventário dele é humilde, não tem nada demais, tá ligado? Aí ele começou a brincar, pegou a Hot Rod Souvenir, e basicamente até a operação lá, Shattered Grab, ele não tinha comprado nada no inventário dele, pelo menos não que a gente consiga saber aqui, talvez ele renomeou depois. Passando aqui ó, realmente não tem nada demais, tem um adesivo do taco aqui nessa pedra de sequência, será que esse cara é brasileiro, velho? Enfim, onde a gente começa a ver que realmente o cara colocou uma grana? Aqui ó, luva Vice, com float praticamente Factor New, tá 0.070, e se tá na vitória desse cara, eu vou chutar que não tem nenhum risco. Vamos lá, junto com vocês, vou dar uma analisada aqui a primeira vez. Caraca, não tem nenhum risco nessa Vice, velho. Ó, dá pra ver aqui ó, onde geralmente tem riscos, e aqui é uma Vice perfeita. Eu vou chutar que essa Vice aqui custa mais de 100 mil reais, tá? Por quê? Bom, a condição tá perfeita e o float é praticamente Factor New. Se não custar 100 mil reais, custa perto disso. Logo na esquerda aqui, ele pegou uma luva também muito insana, uma Pandora Factor New, que também custa aí mais de 100 mil reais. Então, só nessas duas skins aqui nessa página já temos 200 barões. As Pandoras aí não tem aqueles riscos igual a Vice, geralmente o que é que categoriza aí se ela é boa ou não é o Delta, tá? Se o Delta tá bem, enfim, limpo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E também o float, né? Então, o float praticamente perfeito, 0.064, é uma Pandora, é uma luva top, uma das mais caras aí do game. Vamos aqui pra primeira página dele, que é onde tá concentrado o ouro. Gostei já disso daqui. O M9 Safira dele tem um float bem parecido com a minha M9 Safira, uma USP Q Confirmed aí, deu até uma economizada, nem pegou Factor New, Start Track, pegou só Factor New. Aqui tá a Raul dele, que eu tava curioso pra saber, e eu tô feliz que é uma Raul igual a minha. Sim, é a minha Raul, tá? É aquela lá que eu peguei esses tempos atrás, que é 0.05, completamente dupada, duplicada um milhão de vezes, ninguém liga mais pra isso, tá? E talvez ele pegou já com os dois crowns, ou talvez ele colou os crowns depois, de qualquer forma. Essa daqui é uma Raul que custa aí aproximadamente 100 mil reais. Sim, meus amigos, essa Raul aqui é super cara, eu tenho uma no meu inventário, então eu sei do que é que eu tô falando. Particularmente, eu prefiro a minha aqui, que dá pra ver a cabeça aqui, né, do lobo, mas ele tem um bom gosto, pegou a Raul aí, que a maioria dos colecionadores chineses é fã pra caramba, e tá dominada por chineses. Eu acho que eu sou um dos poucos colecionadores aí do mundo que tem essa Raul e não mora na China. Passando aqui pros outras skins do inventário dele, bom, a gente obviamente que tem a K661, como eu já mostrei pra vocês ali no destaque do inventário dele. É testado em campo, 0.17. É difícil eu falar pra vocês exatamente o valor dessa skin hoje, o preço dela vive subindo, tipo, é meio foda de saber. Eu já joguei bastante com a K661, ficou aí comigo uns 10 dias no inventário, e eu acho que hoje tá custando perto de 110, 120 mil reais. Bom gosto, não entendi muito esses adesivos rush aqui, mas combinou, né, mano? Adesivo aqui azul claro, basicamente escondeu aqui a cicatriz, e tem esses corações aqui. Enfim, mano, é uma 661, ele só tem skin aí de 100k, 200k no inventário dele, então segue o padrão. Bom, ele tem também aqui uma Desert Eagle, Prince Stream, Factory News Touch Track, começou aí a operação presa quebrada, pegou ali um XPzinho, fez uma outra missão. Pelo jeito esse cara nem comprou estrela, porque ele já tava guardando a grana dele pra comprar mesmo essa Dragon Lore, meus amigos. 120 mil dólares, 613 mil reais aí na cotação atualizada do dia de hoje, e, basicamente, a melhor Dragon Lore Factory News souvenir que eu conheço, que tá aí à venda por aí, porque tem o adesivo do JW da Feneric. Vamos dar realmente uma apreciada aqui nessa Dragon Lore, e rapaz, eu queria uma dessa de presente aí de Natal, eu queria virar o ano aí com uma Dragon Lore souvenir no inventário. Eu já contei pra vocês a história aí da Dragon Lore souvenir do Fallen, que eu tentei comprar. Uns dias depois, o colecionador de skins, que é argentino, tomou ban na conta dele, baniu eternamente a Dragon Lore souvenir do Fallen, que eu tava tentando comprar. Ele me pediu 25 mil dólares na época, eu realmente tava disposto a pagar cerca de 20 mil dólares, mas o cara baniu a conta dele, e, nossa, véi, até hoje eu fico chateado por causa dessa história. Não contente, esse argentino aí, ele baniu duas, tá? Duas Dragon Lore souvenir do Fallen. Ele tinha duas contas e baniu duas. Enfim, vamos passar aqui pro resto do vídeo, antes que eu comece a chorar. Ele pegou também aqui essa Mac 10 discoteca, tem uns adesivos aí da VP Kato 2015, pra combinar aí com a Dragon Lore dele, né? Que tem aí a combinação Feneric e também Virtus Pro de Colônia 2015, meus amigos. Muito legal, realmente, esses adesivos aí dessa Alpe Dragon Lore. Tá de parabéns, então, esse queridão, mano, esse Tomoei aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele postou uma fotinho, que coisa, véi, Leida, véi, cê tá doido. Realmente muito top, pelo jeito ele gosta bastante aí de anime. Olha só, tem uma foto aí de quando ele pegou a haul dele, ele já conseguiu ela com os dois crowns, o que pode valorizar aí cerca de, sei lá, dois mil reais, alguma coisa assim. Temos aqui também foto em game da 661 dele, antes dele aplicar aqueles adesivos de coração. A M9 Safira, como eu falei pra vocês, ela é perfeita, cara, é um pattern muito raro, não tem manchas escuras aqui na faca, quem sabe, sabe do que eu tô falando. E é isso aí, meus queridos, ele também já teve aí Gangner, pelo jeito ele já teve outra souvenir, velho. Olha só, pessoal, não foi a primeira Dragon Lore souvenir dele, ele já teve aqui uma que, pelo que parece, também é Factor New, e também tinha adesivo da Feneric, acho que ele gosta. É um colecionador que realmente tem bom gosto, olha só, Fire Serpent, que acho que é Minimal Rear Start Track com Titan Hollow aplicado ali na madeira. Carambi de Safir com corner praticamente perfeito, não dá pra ver exatamente se é perfeito, se é Pixel Corner aqui nessa foto. Passou no inventário dele também já, o Bayonet de Safira. Ele sabe o que é que ele tá comprando. Ô louco, mano, Dragon Lore do Bolts. Olha só, pessoal, ele tinha... Mano, esse cara aqui é brasileiro. Esse cara aqui é brasileiro, velho. Dragon Lore souvenir, se eu não me engano, o Minimal Rear do Bolts, velho. Caraca, que Dragon Lore linda, mano. Será que esse cara é brasileiro, velho? Eu vou adicionar ele, mano. Bom, na verdade... WTF, mano? Esse cara já é meu amigo da Steam, velho? WTF, como assim, mano? Quem é esse cara, velho? Ele tem alguns amigos meus que são chineses, então eu acho que, na verdade, provavelmente ele é chinês. Até porque ele tá em grupo chinês. Mas esse cara é meu amigo. WTF, velho? Vou perguntar se ele não quer vender mais pra frente. E, bom, pessoal, pro vídeo de hoje eu separei mais uma coisinha que eu queria falar aí pra vocês, que é outra Dragon Lore, também souvenir, também Factory New, que foi anunciada também essa semana, logo depois da venda dessa. Porém, essa daqui tá com o preço um pouquinho mais salgado, meus amigos. A Dragon Lore em questão tá no inventário desse cara aqui chamado Ogier. E é basicamente essa Alpe Dragon Lore souvenir com 4 Titan Holos. É isso aí mesmo. Tem 4 Titan Holos, é a Unicraft Dragon Lore com 4 Titan Holos no mundo. E ela foi anunciada aí, pessoal, por 1 milhão de E-Uans. Isso, hoje, em reais, significa aí aproximadamente 800 mil reais. Um pouco mais cara do que essa outra Dragon Lore souvenir ali que a gente acabou de ver. E se for vendida por esse preço ou algo em torno disso, pode ser a Alpe mais cara do mundo e também a skin mais cara do CSGO, quem sabe? É um craft sensacional, é maluquice, é óbvio que é maluquice. É a terceira melhor Dragon Lore souvenir do mundo, só tem duas melhores do que ela. E, basicamente, essas outras duas aí não tem nenhum adesivo. Vou fazer um vídeo em breve falando sobre elas, fiquem tranquilos, tá? Mas é isso, tá no mercado aí, tá vendo lá no Buff. Se alguém quiser pagar 800 barão, pode ficar à vontade. Vamos dar um bisóio rapidão no inventário desse cara aqui. Ele tem uma M9 que é Blue Jam, ele tem aí uma Hal 0.00. Provavelmente isso aqui é uma Karambit Fire Ice. Opa, temos uma 661 Factor New.01, velho. É, eu acho que esses caras eles gostam de quatro coisas. Faca Safira, a Cabo Jam, Hal e Dragon Lore. É isso que esses colecionadores gostam mesmo? Você tá doido, isso aqui vale muita grana. Não tem mais nada no inventário dele que interessa realmente. A melhor skin aqui é essa Dragon Lore souvenir aí com quatro Titan Holes. E aí, se tivesse que escolher entre uma dessas, a com quatro Titans ou a com quatro adesivos dourados? Quais vocês escolheriam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece de dar um likezão aí nesse vídeo pro YouTube e recomendar ele pra mais pessoas. Eu vou ficar feliz em fazer mais vídeos de skins aí pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! Tchau!